Foges de mim Porque os valentes compreendes Que eu não sou bem dependente E assim não serás feliz Foges de mim Porque ao subir e ao penar Se a isto me chamas a amar Eu não quero amar assim E se algum dia te encontrares Tenho um carinho Muito alemante num caminho Agreste, triste sem fim Volto-te aos meus graços Aos meus afetos dirás Que nunca mais E nunca mais Foges de mim Foges de mim Se a tua forte vontade É trocares nossa amizade Se o teu afeto qualquer Foges de mim Porque a saudade é só minha E eu sou mais feliz sozinha E só me vais morrer Foge de mim Para onde eu nunca te vejo Foge que Deus te proteja E ao meu bisgoço dirás 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 E se algum dia te encontrar Fechei um carinho Coal e lento num caminho Um cacho triste sem fim Volto aos meus graços Aos meus afetos te urgentes Que nunca mais, que nunca mais fostes de mim Volta aos meus braços, aos meus afetos, leões e morais Que nunca mais, nunca mais fostes de mim